A campanha Caverna de Olho no Óleo é realizada em Andradas há cerca de um ano e meio. De acordo com o presidente da comunidade, Vitor Martinelli, a intenção é colaborar com o meio ambiente e também levantar recursos através da venda do produto para uma refinaria, que irá transformar o óleo em biodiesel. Que existe uma joga muito grande de óleo, óleo de fritura, gorduras, que são jogadas muitas das vezes descartadas no lençol freático. E um litro de óleo, ele faz com que um milhão de litros de água sejam contaminados. Então nós pensamos, o que nós poderíamos fazer? Vamos pegar esse óleo, vamos transformar em sabão? Mas eu fui ver que o sabão, que é feito com óleo, ele também volta para a natureza como óleo. Então ele é tão agressivo quanto o óleo. Então a gente pensou o que poderia fazer. Aí surgiu um pessoal em Poços de Caldas, amigos da gente, que falou, olha, Pastor Vitor, por que vocês não pegam esse óleo e vocês vendem para uma refinaria e que faz biodiesel? Então nós começamos, começamos a captar esses óleos e a gente tem uma empresa que ela vem toda semana e ela recolhe esse óleo e esse óleo transforma-se em biodiesel. E o que acontece? Esse valor a gente consegue vender para eles e esse valor a gente consegue distribuir para pessoas que a gente cuida, meninos que já passaram por tratamento na caverna de Adulão. Os representantes da comunidade terapêutica já estão recolhendo os litros de óleo. Basta ficar atento ao carro de som que estará passando pelas ruas de Andradas. E a caverna cedeu uma perua, hoje a gente tem uma díngula que fala para as ruas. Então o que a gente quer? A gente quer fazer com que esse óleo, né, que sejam praticamente todos doados para a gente. Porque a dona de casa lá faz uma fritura, pode colocar numa garrafa pet, com um funil e vai deixando lá. Porque uma vez por mês, no máximo, a perua da caverna vai estar passando com a musiquinha, né, e vai estar recolhendo esse óleo. E esse óleo para nós faz o que? Faz uma diferença muito grande. Primeiro, que ele vai sair do meio ambiente. Ele não vai ser tóxico, não vai contaminar o meio ambiente. E segundo, a gente consegue fazer um valor, tá, e que esse valor ajuda nos nossos projetos. E ajuda nós a abençoarmos dois meninos, né, que já terminaram o seu tratamento lá e que podem fazer, podem ter essa ajuda. O Fagner e o Luciano são quem estarão visitando as casas. Sim, né, vamos passar em todas as residências, né, a gente vai, estamos fazendo uma planilha de bairros, né, a gente vai fazer, começar o Alto da Serra, vai até no final do Mirante, passando todos os pontos, em todas as ruas. Porque é para não esquecer nenhuma rua, né, a gente está focado em todos os lugares, né. E a gente vai ficar no local, vamos fazer a nossa meta, que nós estávamos conversando, e fazer, cada dia, fazer três bairros. Mas para fazer bem feito, né, para não esquecer nenhuma rua. Peço essa ajuda aí para toda a população de Andradas aí, né, que podemos ajudar a gente, né, porque o carro do óleo, da coleta de óleo vai passar, né, e a gente sempre vai parar, vai bater na porta, e peço essa colaboração aí, né, que Andradas seja, fica de olho no óleo, né. E a gente quer que as pessoas da cidade, dos bairros, possam também nos ajudar, inclusive colocando pontos de coleta, né. Ah, você está aí na sua casa, você tem um espaçozinho lá, a gente leva esse galão, leva, e a gente coloca lá um banner, e as pessoas podem estar colocando neste lugar. Então hoje a Caverna de Adulão quer incentivar ainda mais essa coleta de óleo. Uma coisa que vai fazer bem para o meio ambiente, e vai nos abençoar. Então a Caverna de Adulão, de olho no óleo. A Caverna de Adulão